Como que as coisas tem? Um tempo atrás eu tenho a boca da Secretaria da Saúde que me prestava e hoje estou pegando a volta da Secretaria da Saúde. Mas é assim mesmo. Hoje o pessoal mete a boca, milhão de verdade, mas um dia na frente ele fala Nossa, que bom que ele bota o Relã, que bom que o Zé da Bíblia, que bom, é assim que acontece. Então, por quê? Ninguém está credente, ninguém está na situação, sempre está reclamando. O prefeito está fazendo asfalto, o prefeito está fazendo o caso, mas está ruim o prefeito. E é o que acontece. Então, eu vou deixar registrado aqui no seu ponto, por favor, se vai assinado. Cada um procura o que é melhor para fazer. Eu me levanto a sua bolina. Mas eu só vou deixar registrado aqui que ninguém agrada ninguém, né? Então, cada um, a sua anjo foi a Secretaria da Saúde, fez o que tinha feito e me deu na mão da mão. Agora, a senhora Maria José está na frente da aposta da saúde, está fazendo o que pode ser feito e mesmo assim mete a boca. Então, quem vai entender, né? Então, deixa isso para ser decidido. O prefeito, quando eu falei que eu era contra a saúde da senhora, a senhora do fundo, e também a senhora era vaga, eu falei que em cima do mês de novembro não sairia mais. Então, é contente ao prefeito. E o prefeito diz assim. Então, paciência e o que se passa a senhora deu o resultado lá na frente. Mas, no mês de janeiro, senhor presidente, vai ser feita a votação extraordinária do salário do governo dos funcionários. Em conversa com o nosso contador, que também é contador da prefeitura e do município, o prefeito tem que dar até 10% de aumento do salário. E a comunidade que corre os bastidores aqui, da nossa querida cidade de Boa de Natura, é que ele vai dar 4% de aumento. Então, a gente falou com o senhor, com o imperador de Santa Lina, para nós fazermos o mercado juntamente com o senador da prefeitura e levantar esse projeto. Por quê? Como ela vai ser, eu já lembro, vai ser extraordinária, o governo é obrigado a estar presente. Então, gente, eu te bom, já falo aqui o senhor presidente, se for um projeto que o prefeito tiver propondo para dar mais 5%, eu já digo que eu vou estar presente nessa sessão, porque no mês de janeiro, o prefeito já deu um aumento de 2,20, é uma coisa, né? Então, e a gente acatou e pensou que o mês seria maior. Então, nós tínhamos um acordo de cabaleiros, não tem nada no papel assinado, mas nós tínhamos um acordo entre nós, que ele falou para nós, que ele estaria de 2,20, mas no outro ele estaria de 8 a 10. E agora está correndo, que ele vai dar 4%. Então, nós não temos que, teve que votar por favor do prefeito, menos as vezes aqui, com o governo com várias pessoas, mas voltamos que ter que votar. Agora, não vamos fazer papel de reposição, jamais, mas vamos fazer papel de defensor do funcionário público. Porque o senhor presidente, o senhor prefeito, ele está brincando em certos aspectos, então vai mostrar que quando ele pode contar com a câmera, ele pode tentar, mas quando ele vai ser o contrário, a câmera vai fazer seu tapão, vai defender os ideais, que é do funcionário e do recatur. Então, vamos, vamos, até essa maneira, senhor presidente, já conversei com você, o Daniel Santarino, aderir aos demais vereadores também, para que a gente possa estar fazendo isso aí. E, para finalizar, senhor presidente, aqui, eu queria desejar também, meu Feliz Natal, Feliz Natal, a todos os vereadores, familiares, todos vocês presentes aqui, que hoje, 2014, aí, o que Deus possa abençoar, seja o outro sorriso, de cada um que vence a sonhar, algo novo, algo belo na vida. Eu lembro o que eu tinha, senhor presidente, eu estava trabalhando no bairro Barrido, e o senhor da prefeitura, eu cheguei, conversando com ele, eu falei, se Deus quiser, eu não tinha o seu vereador, eu falei, hoje, eu já pôs o seu vereador, né? E, graças a Deus, foi vereador e foi eleito, né? E, porquê, o que parece, quando eu cheguei na prefeitura, esse é o cara que não puxa a saco do meu, se quer medo de eu falar aqui, mas, a minha continua, eu sou, quem tem vontade de ser presidente, soa em ser presidente, quem tem vontade de ser prefeito, soa em ser presidente, por quê? e ele está vendo o seu sonho, ninguém é impossível de sonhar, o dia que tirar o seu sonho, senhor presidente, não seremos ninguém, então, rapaz aí, dos mais diversos sonhos, sonha, seja feliz, que o ano de 2014, seja um dia de alegria, repleta de felicidades, que Deus abençoe a todos, e que no próximo ano, nós podemos estar aqui, eu não sei que é o povo na duela, até quando, né? Mas que nós podemos estar aqui, lutando pelo povo de prefeitura, e por isso, que nós fomos eleito, então, boa noite, feliz Natal, feliz 2014 de todos. Tchau. Tchau.